É a portuguesa ou matemática? Matemática. Lembra... Isso, Miguel. Faz aí atrás. Depois você faz no caderno. Não, pode fazer em folha sulfite? Pode. Mas quem tem no caderno, é melhor fazer no caderno, tá bom? Quem for fazer numa folhinha ou depois na capa igual o Miguel, tem que passar pro caderno. Combinado? Combinado. Enquanto vocês estão se organizando, vou fazer a chamada. Aline. Lúcia. Laura, Júlia. Aqui, pronto. Lídia, Lorena, Lucas. Lucas, tá aqui ainda? Ué, o Lucas saiu? O Lucas saiu, eu acho. Manuela. O Caio entrou. Pronto. Perfeito. Caio. Pronto. Caio. Caio tá conectando. Laura Luíza também está aqui e eu não falei. Oi, Laura. Tudo bem? Sim. Eu lembro. Caio, nós vamos utilizar o caderno de matemática. Se você não estiver com ele próximo, pode pegar a apostila e fazer na capa da apostila e depois vai ser o caderno. Lembrando que quem está com o caderno de matemática, o caderno de matemática é a metade para o fim. Lembra disso? Comecinho do caderno é o que fez. Então, vamos lá. Vou compartilhar a minha tela com vocês e primeiro eu vou revisar com vocês como que a gente faz a conta. Depois eu vou passar oito continhas para vocês de multiplicação. Vocês vão ter um tempo para fazer as contas e me mandar a resposta com foto no WhatsApp, tá? Por quê? Porque se nós estivéssemos na sala de aula, a gente estaria ali, ó, fazendo um monte de conta no caderno para a gente treinar. Como nós não estamos na sala, o único jeito da gente treinar vai ser por aqui, pelas nossas interações. Combinado? Então, vamos lá. Olha só. Deixa eu pegar meu pente aqui. Primeira coisa na multiplicação. Quem tem a tabuada aí pode olhar. Eu vou... Eu quero cinco vezes o número 34. Então, o que eu vou fazer primeiro? Quem sabe me dizer? Eu vou fazer o cinco vezes o quatro. Ou quatro vezes o quatro. O cinco vezes o quatro. Eu começo sempre pela unidade, né? Aqui, ó. Unidade. Quanto que dá cinco vezes o número quatro? Vinte? Vinte. Eu posso pôr vinte aqui? Não. O que eu faço? Não. Então, eu vou pôr um pra cima. Dois. Sobe o dois. Subo. Vou subir dois pra dezena e vou deixar o zero. É isso? Sim. É. E agora, o que que eu faço? Aí, você coloca três vezes o cinco. Agora eu vou contar... Isso. Agora eu vou contar o dois vezes o cinco. Não. Não é dois vezes o cinco. Agora eu vou... Cinco vezes cinco, que é o dez. Três vezes o cinco. Três vezes o cinco ou cinco vezes o três? Cinco vezes o três. Cinco vezes o três. Cinco vezes cinco, porque aqui tem dois. Não. Ó, Manu, presta atenção. Esse dois que está aqui, ele vai ser pra ser somado no final. Primeiro, eu faço a multiplicação, ó. Cinco vezes o quatro. Então, dois vezes o três. Primeiro, ele vai somar o cinco vezes o oito e depois vai acrescentar mais o dois. Não. Presta atenção, turminha. Ó, eu multiplico a unidade. Cinco vezes o quatro. Deu vinte. O zero fica, o sobe o dois. Esse dois que está subindo, eu deixo ele lá. Espera, ele vai esperar. Porque primeiro eu tenho que fazer a multiplicação. Quem eu vou multiplicar? O cinco vezes o três, agora, ó. Cinco vezes o três. Quanto que dá cinco vezes o três? Cinco... Quinze. Quinze. Ó, cinco vezes o número três, deu quinze. Só que eu tenho dois aqui em cima. Então, eu tenho que fazer o quê? Quinze mais dois. Quanto que vai dar o quinze mais dois? Dezessete. Dezessete. Aí, eu coloco dezessete aqui e acabei a minha conta. Certo? Dezessete. 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 Então, primeiro eu multiplico a unidade. Depois, eu vou multiplicar a dezena. E se tiver número lá em cima, eu vou somar. Tudo bem? Tudo bem. Tem alguém com dúvida? Levanta a mão. Não? Então, agora, eu vou compartilhar a tela que vocês vão copiar. Então, olha só. Coloca lá no caderno. Colégio Jean Piaget. A data de hoje, 30 de setembro de 2020. Pula uma linha. Vamos treinar as multiplicações. E vai copiar as multiplicações e resolver. Tá. Deixa eu ir até que horas pra gente fazer. Ué, tem que ser nessa aula de Zoom. É. Mas... Deixa eu estar indo pra agora. Quem tem... Quem for copiando, copia tudo primeiro pra depois resolver. Tá? Copia. Depois que terminou de copiar, aí pega a tabuada e resolve. Quem não tiver a tabuada, eu vou colocar depois a tabuada aqui na tela também pra vocês olharem. Eu até tenho o negócio só a tabuada. Só que a minha não é do número que a gente tá pedindo agora. Só vai até o 10. A minha... E a minha mãe não achou até mais de 10. Tá. Mas eu vou colocar a tabuada aí e você olha, tá? Então, agora, copia. Todo mundo copiando. Quem for terminando de copiar, vai falando, terminei. Aí, fala o nome. Pra eu anotar aqui quem terminou. Prô, amanhã é dia 1 ou amanhã é dia 31? Amanhã é dia 1. Amanhã começa um novo mês. Aí, ele já vai ficar mais perto do Natal. Não, do... Perto do Natal. Meu aniversário que é em novembro. Ah, não. Então, mais perto do dia das crianças, né? Que tá chegando. Nossa, Prô, aqui tá trovejando. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Também. Teve agora um som de trovão. Aqui também. Vamos lá, pessoal. Tô copiando, senão não vai dar tempo. O pessoal da manhã, todo mundo terminou e me mandou a resposta ainda. Ainda corrigir de quem me mandou a resposta. Quero ver aqui a turma da tarde como está. Tô quase terminando. Tá. Então, tá bom. Copia e concentra. O importante é concentrar. Faz de conta que essa é a... Faz de conta não, né? Essa é a nossa sala de aula. Diferente do normal. E a Angélica faltou hoje, né? É. Difícil a Angélica faltar, né? Oi? A Angélica é difícil de faltar. Mas a Angélica, ela... Ela participou de educação física. Terminei de copiar. Terminou, Miguel? Então, Miguel... Eu só não fiz as contas de vez. Tá. Então, se você tem a tabuada, Miguel... Não, não tenho tabuada. Aqui tá com a tabuada. Oi? Eu tô montando as contas. Então, termina de montar. Rapidinho. Ah, tá. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Eu já tô quase acabando. Vamos lá. Nossa, Prô. Começou a chover aqui em casa. Aqui na minha ainda não. Aqui nem na minha. Não é que choveu. Comprou aí. Hoje eu fiquei até agora um pouco, né? Na piscina. Com meus avós. Mas que amarelo, céu. Vamos, pessoal. Miguel já acabou. Tá bom. Peraí que... Pronto, não é a última. Então tá bom. É que eu também tô colocando letra, né? Pra saber. Prontinho, pronto. Já acabou, Manu? Já. Manu, você tem a tabuada? Ah, não. Você não tá com ela aí. Então tem que esperar também um pouquinho. É. Espera os amigos terminarem. Que eu vou trocar a tela. Vou colocar a tabuada pra vocês fazerem. Agora eu vou fazer a tabuada. Ô, Crisinha. Eu até tenho, né? Só que o problema é que a minha não é desses números. A minha é até o 10. Então, mas aqui, se a sua é até o 10, essa é a do 2. Essa é a tabuada do 3. A do 4 e a do 5. Só. Você acabou? O título é 64 vezes 5? Não, Manu. Vai fazer. Primeiro. Ah, Prontinho. Duas vezes. Deixa eu te mostrar como que é a minha tabuada. Se eu achar. Cristian, se você tem a tabuada, você pode começar a resolver. Eu tenho. Então, pode começar a resolver. Eu não tenho. Tá bom. Eu não tenho, então vou ter que esperar, né? Vai. Eu também não tenho, então vou ter que esperar. Eu e o Miguel já acabou, né? Só eu e o Miguel já acabou. Eu já tô quase terminando. Então tá bom, Laura. A B. Deixa eu dar lugar, né? Se eu não vai me atrapalhar. Angélica, boa tarde. Liga a sua câmera. Angélica, caderno de matemática. Copiar as multiplicações para resolver. Prô, eu vou beber água, tá? O quanto eu espero. Tá. Prô, eu já terminei. Eu tenho a tabuada aqui. Pode começar, então, Laura. Eu vou fazer. Prô, aqui tá garoando. Vamos, pessoal. Copiando rapidinho. Ô, Miguel, você tá no celular ou no... Ou no... Computador? Computador. Eu tô no celular. Ah, tá. Então fica mais difícil. Eu ia falar pra você procurar uma tabuada aí. Mas aí você vai sair da tela. É, só tô com certeza. Oi? Eu terminei aqui, só que eu tenho uma tabuada. Então pode começar, Laura Luiz. Eu não consegui encontrar. Ah, não? Então espera um pouquinho. Terminou, Lô? Pronto, Prô. Voltei. Arthur, terminou? Não. Nossa, a flor tá garoando aqui em casa. E até agora, né? Eu estava na piscina pra avaliar. Aí começou a troviar, eu venho pra casa. Tá chovendo e com um trovão. Minha vó. Vou trocar a tela, hein? Vou colocar a tabuada na tela. Tá. Quem ainda não terminou? Eu já copiei. Lívia, já acabou? Já copiou tudo, Lívia? Pró, aqui em Rio Grande. Eu ainda tô fazendo a resposta. É? Tá chovendo? Tá chovendo mesmo. Olívia. Eu tô fazendo a tabuada ainda. Eu ainda tô na resposta. Mas você tá fazendo. Mas você já copiou tudo, Lívia. Já copiou tudo? Já copiei. Ah, então tá bom. Isso que eu quero saber. Quem já copiou tudo? Eu já. Lorena, já copiou tudo? Parece que aqui parou de virar. Lorena também já copiou. E eu vou copiar tudo? Eu já fiz tudo. Agora eu vou começar a fazer as respostas. Né? É que eu tô começando, né? Três vezes... Caio, já copiou tudo? Caio, você já copiou tudo? Quem tá com o cachorrinho latindo aí, põe o fone no mudo. Posso compartilhar a tela? Quer dizer, colocar a tabuada? Sim. Então, olha lá. Tabuada pra fazer a lição agora. Ai, professor, acho que agora tá tendo, porque eu tô com uma dúvida aqui. Só acho que agora tá pra mim na ver, pra mim já pegar os resultados também. Primeiro, multiplica a unidade. Agora eu consigo fazer. Sobre o número, multiplica a dezena e lembra de somar o número que está lá em cima, hein? Não pode esquecer o número que está lá em cima. Pronto, se o número tá em cima, eu posso somar ele com vezes? Tipo, quatro vezes dois? Não. Ó. Pronto. Primeiro, você vai multiplicar cinco vezes o número três. Quinze. Depois que você vai somar o número que está lá em cima. Fala, Alice. Pronto, eu não terminei de copiar. Pronto, eu terminei de copiar. Qual lepra que você está, Alice? Eu tô na E. A E? A E é cinquenta e três em cima. Pronto, eu consegui encontrar o caderno. Tá. Olha isso, cinquenta e três, duas vezes o número cinquenta e três. Pronto, acabei de escrever a espada tabuada. Você já respondeu tudo, Christian? Sim. Então, Christian, tira uma foto e manda pra mim, no meu particular, pra eu ver se tá certo. Tá bom. Alice, copiou a letra E? Ó, por isso que é importante ter a tabuada. Eu já pedi pra vocês providenciarem. Não, só que eu não acho. Tá bom, hoje tudo bem, mas pra próxima aula eu vou mandar um recadinho antes. Vou usar o caderno e a tabuada pra vocês se organizarem, tá bom? Eu ainda... Pronto, eu já copiei a três, só que aí... Tá, eu ainda vou colocar essa, gente. Neste, por favor. Só um minutinho, Manuela. Vai, Alice, copia rápido. Não dispersa, não. Fica olhando... Ai, Alice! Lembra que o nosso tempo não é muito longo. Pronto, eu tô com uma dúvida que eu tenho que ver no negócio. Vou deixar, Manu, só um minutinho. Vai, 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 Alice! Terminei! Agora! Livro! Oi! Vou mandar as contas pelo celular do meu pai, tá? Tá bom, meu amor. Se você quiser também, você pode mandar só as respostas, o que ficar mais fácil pra você. Tá bom. Pronto. Eu posso mandar a foto agora? Já terminou tudo, Lívia? Sim. Então pode, pode mandar que eu já vou corrigindo. Quem for terminando, tira a foto e me manda. Tá. Eu só vou... Ah, depois eu peço pra minha mãe celular dela. É pra copiar toda a tabuada? Não. Não, já não. É pra copiar as contas, Angélica, pra fazer... Pronto. Pronto. Oi. Volta lá na... A tabuada lá. Uau! Tá muito suja. Uau! Espera aí, eu vou tentar fazer um negócio aqui. Espera só um minutinho. Vou diminuir um pouco. Pronto. Espera aí. Tá. Meu Deus, começou a chover forte, Pronto. Não dá pra eu desconfigurar aqui. Aqui não. Não vai mexer em cima. Tá chovendo muito, muito, muito. Aqui tá caindo o maior pé d'água. Meu Deus, tá mal chuva. Verdade. Aqui não dá. Verdade. Acabou de começar a chover assim? Muito sol. Ah, mas você já se ligou com o ventilador? Tomou calor. Pronto. Pronto, terminei. Oi! Ventilador, Pronto. Pronto. Oi. Pode aumentar? Eu não entendi. Eu não entendi. Esse aqui tem que subir o 1. Ah, obrigada. Tem que subir o 1? Qual conta que você está? É a primeira. Então, a primeira, você subiu o 1 pra onde? Pra dezena, não foi? É. Agora você vai multiplicar duas vezes o número 3. Quanto que dá duas vezes o número 3? Duas vezes o número 3. Pronto, terminei. É 6. 6. Só que você tem um número lá em cima, não tem, Miguel? Tem. 6 mais 1? 7. Então, você vai pôr lá na dezena, no resultado você põe 7. Ah, agora entendi. Entendeu, amor? Entendi. Eu vou colocar o meu fone aqui no mudo, porque eu vou responder pra Lívia o que ela fez, tá? Tá. Tchau, tchau. Abre, isso me se deu uma sincara só. Amor, é uma sincara. Não tem sinka. Não tem nascença. Isso. Não tem nascença. Vou pegar o meu fone aqui no mudo. Mas não tem nascença. Não tem nascença. Não tem nascença. Terminei, pronto Terminou, Caio? Manda a foto Eu não sei tirar a foto Pede pra quem cair junto com você, Caio Pelo WhatsApp, Caio Não é por aqui Pronto, terminei Terminou, manda a foto, Chuchu Pronto, quem tá colocando no mudo? As letras B e A Eu que estou colocando no mudo por causa do barulho, Caio Eu terminei Pronto, a Chuchu daqui, ela é nova, ela não sabe como que faz Então depois, depois você me manda a foto da atividade pronta Quando a Ceci ou o Lucas estiverem aqui Terminei Pronto, você pode... Pronto, você pode... Pronto, eu quero outro, nosso Pronto, fala Manu Você pode colocar pra cima rapidinho, que eu acho que eu errei aqui um número Terminei Isso, obrigada Miguel, terminou? Manda a foto Quem terminou Pronto, pode descer, obrigada Eu só tinha errado com o número mesmo Ó, deixa eu voltar aqui rapidinho Presta atenção Quero só um pouquinho Tem gente que está me mandando foto e está fazendo errado Olha atenção no processo da multiplicação Vou explicar de novo Ó, eu vou multiplicar a minha unidade primeiro Cinco vezes o quatro deu vinte Eu não posso colocar o vinte aqui, ó Eu fico com o zero e o dois é dezena Ele sobe É igual quando a gente está somando Aí eu vou multiplicar depois a dezena Pronto Cinco vezes o três Que vai dar quinze O número que está aqui em cima eu não posso esquecer de somar Cinco vezes três, quinze Com mais dois, dezessete Primeiro eu tenho que realizar a multiplicação E depois eu tenho que somar Então presta atenção Tem gente que está fazendo E está esquecendo de somar Tem gente que está colocando o vinte aqui, ó Tá errado Tá bom? Vou voltar pra tela Peraí Cadê minha tela do Word? Será que eu apaguei? Peraí Não Tá aqui Quem não conseguiu mandar a foto Agora Tem que me mandar hoje ainda, hein? Pra eu corrigir Se eu não mandar agora É porque minha mãe não está em casa Aí eu mandei Eu mandei pra ela Só falta ela mandar pra você Tá bom, meu amor Sem problemas Porque eu não tenho o do meu pai Não é nem o meu Tá, não tem problema Quem não consegue mandar agora Manda depois Tá? Tá bom Quem tiver com dificuldade também Que eu estou vendo aqui Que está com dificuldade Eu vou entrar e vou ajudar Angélica, você conseguiu copiar todas as contas? Sim, eu só estou fazendo Então tá bom Ó, vou repetir Quem não tem tabuada Precisa imprimir uma tabuada Quem não tiver Me fala que eu mando uma tabuada no particular E aí vocês imprimem Tá bom? É melhor você mandar pra mim Porque meus pais Tipo Eu mando sim Angélica Não tem como De comprar Por causa da quarentena E Eles só podem imprimir mesmo Tá, eu mando e imprimi, tá? Laura Júlia Sua mãe já me falou um oi aqui Mas não me mandou nada ainda Olha que a chuva veio com tudo agora Aqui já tá há muito tempo Verdade Porque a minha janela estava aberta Laura Júlia Eu já recebi da mamãe, tá? Eu vou conferir Ai, minha roupa no varal Tá molhando Laura Júlia Cadê tu? Deixa eu te achar aqui no meu Na minha imagem Ai, ai, ai Cadê a Laura? Peraí, pessoal Que frio Laura, você tá me ouvindo? Laura Júlia Deixa eu voltar aqui um negócio Nossa, gente Caiu todo mundo Nossa É por causa da chuva Meu Deus Nossa Só temos quatro Nossa Agora minha cabeça até parou assim Atu, você consegue Atu, você consegue Às vezes é por causa da chuva Não conseguiu Não conseguiu Vai terminar Vai terminar e vai me mandar a foto Depois, tá? Ok Vou voltar pra tabuada Pra você desligar Porque eu caí, tá bom? Tá Obrigada a você Meu Deus Meu Deus Muito forte Eu tô chegando lá, tá? Beijo Tchau Eu arrumei um aparelho lá Pro celular Mas Um velhinho lá E conseguimos instalar Hoje o aplicativo Aí coloquei o login Assim, ela usou Orelha Aí Ela ficou com Ai, eu vou deitar em cima da cama Ai, que frio Pronto Você tá sem som Só temos nós três Nós somos sobreviventes da chuva Né? A chuva